A paz de Deus, meus queridos irmãos, preciso contar uma obra, um milagre que Deus fez pra minha família Nesse momento tão difícil, mas Deus continua fazendo milagre e obra Irmãos, eu recebi uma ligação da minha mãe, ontem de madrugada, 3 horas da manhã Ela pedindo pra mim socorro, porque a água, minha mãe mora no sítio, mora bem pertinho do rio Numa sanguinha, um riozinho que tem, e aí, irmãos, ela ligou dizendo pra mim que tava a água chegando na casa dela A casa dela é bem alta do chão, irmãos, e a água já tava invadindo, já é o último piso da casa dela Minha mãe tem 75 anos, meu pai tem 73, meu pai não enxerga mais, e minha mãe também não caminha mais Caminha com muita dificuldade, e ela ligou desesperada, irmãos Pedindo que chamasse os bombeiros, chamasse a polícia, chamasse alguém, e ela não tem vizinho do lado dela, irmãos E aí eu liguei pros bombeiros, ninguém atendeu, eu liguei pra polícia, ninguém atendeu, ninguém atendia, irmãos Consegui falar com o vizinho dela, ele foi até lá e disse assim, o vizinho mais próximo Não tem como chegar lá, a correnteza tá muito forte, não tem como chegar na casa da tua mãe, não tem o que fazer Irmãos, aí nós falamos a Deus madrugada, irmãos, falamos a Deus o que nós vamos fazer, irmãos Chamamos a segurança particular, que faz segurança no bairro também, na comunidade Ele também disse, olha, eu tô aqui na beira do rio, não tem como passar, é muito forte a correnteza Mas, irmãos, às quatro e meia da manhã, a minha mãe me ligou e falou assim, obrigado, meu filho Obrigado por ter mandado um soldado aqui, muito obrigado Eu falei, como é que foi, mãe? Ela falou assim, veio dois soldados aqui, bem vestidos, bem fardados Pegou eu no colo e pegou teu pai, botou nas costas E atravessou nós por dentro do rio, por dentro d'água E largou nós lá no outro lado, no seco Aí eu disse pra eles assim, só não, por favor, não esqueça dos meus bichinhos Eles falaram, pode deixar que nós vamos soltar os seus bichinhos Foram lá e soltaram as galinhas, soltaram o cachorro, irmão Dois soldados, irmão, bem vestidos, irmão, bem fardados E nós ligamos depois pra saber que se era alguém de lá pra agradecer Não tinha ninguém, irmão, não tinha ninguém Então Deus mandou dois anjos socorrer minha mãe E o meu pai, que mora no interior sozinho lá Tudo isso é pra honra e glória do nome de Deus Mesmo no desespero, mesmo na ansiedade Mesmo perdido sem recurso Nosso Deus é maravilhoso e faz os milagres impossíveis